Bom dia pessoal, mais um vídeo para o canal, mais um unboxing Chegou mais um produto para mim, não sei o que que é Mas é do Mercado Livre, então é brasileiro. E daí eu vou mostrar também alguma coisa que eu peguei do... Ou não, não sei se vocês vão fazer esse vídeo ou não Vamos ver Faço esse unboxing rápido aqui só para mostrar Vamos ver já pelo lado Tem CPF, nem se tem CPF por fora agora tem essa regra E reparei, você quer Está aqui do lado, ó A descrição do produto O que será que é? Vamos ver Vamos ver Tem muito papel aqui Caramba, muito papel Comprei papel picado, sufit, é isso? Olha só, o que que é isso minha mãe do céu Olha, nem eu não sei o que que é isso aqui Tem um plástico também não O que é isso pessoal, olha só Tô filmando com o celular porque eu sou um cabeção, não uso as câmeras Mas é... são pranchinhas custom Para fazer custom Tem o pessoal de Univiri que faz Que faz custom E aí Entrei numa compra com eles para pegar Umas pranchinhas para mim Mas eu quero só uma preta, na verdade Veio até separada, ó Se eu não me engano, eram para ser 16 Ó, várias cores aqui Agora quantas tem? Tem duas azul Duas amarela Duas laranja E aqui Uma cinza Uma vermelha Uma roxa Uma rosa 2, 4, 6, 8, 10, 12 Era para ser 16 Mas vieram outras coisas aqui que estranham Mas é, ó 2, 4, 6, 8, 10, 12 Whatever Eu não passei mais Ó, Feliz 2020 O que será que é isso? Não sei o que é isso aqui Ah, será que é de... Aquelas carrocerias de Kombi, essas coisas? Para custom isso aqui, eu acho Olha só Tem mais umas... Que legal Não esperava isso aqui não Olha só que legal Tudo para... ah, não vai dar Eu estou de celular Eu sou também um cabeção, né? Isso aqui é um engradado, pessoal Engradado de Coca-Cola Isso aqui é um engradado de Coca-Cola Isso aqui é uma... uma motinha, ó Para fazer em custo Para botar atrás Os carrinhos Ó, isso aqui é para botar em oficina Tem as ferramentas As marcas das ferramentas Isso aqui é um... Um... Coisa, um... Meu Deus, um latão Latão é tudo para botar em custo Em diorama, né? Isso aqui deve ser de uma cerquinha Isso aqui deve ser de um vaso Que legal, ó Olha um pneu Para botar na borracharia É um pneuzinho, ó Pneuzinho E mais uns botijãozinhos de gás Aqui, ó Para explodir Que legal Veio umas coisinhas diferentes Não veio todas as pranchas Que eram para vim, né? Eu não ligo Eu só quero um... Só pedir para uma preta Então uma vai ser minha Vai ser uma dessa aqui Vai ficar para o pai Aqui E as outras vai para... Seus devinos donos Então uma dessa aqui Vai ficar para mim Eu estava precisando Porque a minha Quebrou de uma mina Então é isso aí, pessoal Eu não... Tá... Eu não... Eu acho que foi... 20 reais Eu acho que isso aqui Foi 20, 16, 30... Deu 48 no total Eu acho que se não me engano Foi 20 reais Essa... Essas planchinhas Junto com essas coisas aqui E... Foi 18 do... Do frete Não, ouviu? Ou dizer... 20 com 18 Ou 30 com 18 Agora eu não lembro Ah, foi 30 com 18 Desculpa, 30 com 18 30 desse produto Mais 18 do frete Aí nós compramos em 3 Aí ficou 16 pila para cada um Então... Foi bem baratinho Vamos dar o up aqui Então só para ver O pessoal saber que tem Pelo Mercado Livre, ó Tu pode comprar as planchinhas Para fazer custom E provavelmente a pessoa Mandou esses aqui de brinde Que legal Valeu, obrigadão mesmo E... Para mostrar certo serviço Que tem essas coisas também, ó Então... Pecinhas para custom Legal saber Beleza então, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo